Eu tenho uma preocupação Uma preocupação Quando vi aquela mobilização ontem Aquela Aquele dilúvio, aquela nuvem De motociclistas Só tem um perigo grave E Bolsonaro tem que se distanciar dele Qual é o perigo de Odafá? O grande perigo O grande perigo é Bolsonaro sofrer acusação Sofrer acusação de que? De que ele Esteja fazendo campanha Antecipada, política E aí querer utilizar a justiça eleitoral Para atribuir Esse tipo de imputação No meu sentir Totalmente descabida Fora de cogitação Mas o presidente precisa Evitar, notícias Dão contas de que o presidente Bolsonaro Foi convidado Convidado Pelos motociclistas E aí eu fechei o raciocínio Bolsonaro sempre enaltecendo o homem do guidom Hoje os motociclistas Resolveram fazer um gesto Estão querendo imputar Ao general Pazuello O crucifixo Querendo crucificar o general Eu gostei de Mourão Já dá uma sugestão Porque no militarismo tem isso Pazuello Pode pedir a aposentadoria dele A reserva Que ele já tem direito Cantou a aposentadoria Publicou a aposentadoria Adeus Práticas disciplinares Mas Pazuello Pazuello não tem nada que ser Que ser punido Por nada Responder é responde Abre-se o procedimento O processo administrativo Porém punir Pazuello Punir Não pode ser alcançado Por que, Jodafá? Trata-se de um general Um general Que foi aonde? Num ato Que ato foi esse, Jodafá? Ato dos motociclistas Circulando pelo Brasil Então não há Essa caracterização de ato político Ele não estava fardado Não estava representando o exército Ah, ele é general Ele é general Mas ele é gente Antes de ser general Ele é pessoa Ser humano Que faz parte desse Brasil Ele se fez presente No lugar Onde o presidente Da república Estava Onde o presidente Da república Está É ali que se encontra O comandante Em chefe Das forças armadas Mas também Ele foi Um capitão Do exército Então trocar continências Cumprimentar O veterano Um ao outro Aí vão dizer Mas Bolsonaro era capitão Pazuella é general General é muito maior Do que capitão Só que o capitão É presidente da república Uma vez que ele é presidente Da república Acabou a hierarquia As prerrogativas De antiguidade De todos os outros valores Hierárquicos Isso aí É prerrogativa Constitucional Olha aí Privativamente Ao presidente Da república Exercer O comando Supremo Das forças armadas Nomear O comandante Da marinha Do exército E da aeronáutica Eu acho que o